Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, desde já não esqueça de dar aquele like, você que é novo aí, caiu de paraquedas nesse canal, não esqueça de se inscrever, faça um tour, tem muitos vídeos top aí no canal galera, vale a pena aí, tanto de carros como de miniaturas, galera já sabe aí, principalmente das antigas, esse canal é um canal Minis.car, quer dizer, de miniaturas e carros, então nós fazemos vídeos de miniaturas e carros, e hoje tem um vídeo especial para vocês galera, de carro, hoje nós vamos mostrar a conclusão, ó que chique hein, do Fusca Terezão, Aê galera! Claro, vocês entendem né, devido a pandemia, toda essa situação que aconteceu, não tinha como nós gravarmos a finalização, mas deu tudo certo, o papai lá do céu preparou tudo e nós finalizamos vamos mostrar pra vocês o Fusca ficou top galera e eu só tenho a agradecer a todos vocês todos os novos inscritos muito obrigado, muito obrigado a vocês inscritos raiz, né, das antigas do canal, desde o comecinho só tenho a agradecer a vocês vamos lá galera, na campanha rumo a 10 mil inscritos para nós fazermos um sorteio de uma miniatura provavelmente vai ser uma por 24, que é maiorzinha por que uma por 24? pra eu poder colocar pra vocês galera, o emblema do canal parecido com esse pra vocês guardarem de recordação uma miniatura exclusiva de um canal do Youtube, olha que legal e esse sorteio vai ser lá no Instagram galera, sempre eu deixo em todos os meus vídeos, na descrição aí abaixo é a página do Instagram então esse sorteio tem que ser por lá e se você quiser participar está convidado é só se inscrever lá, né curtir a página nossa no Instagram você vai achar como acho que tá Maioli, Leandro ou colocar o nome do canal que aparece lá minis.car não esquece do ponto você vai conseguir lá identificar no Instagram na nossa página e falar nisso eu vou fazer um outro sorteio a parte no comecinho do mês agora, no próximo nós estamos em setembro, né agora em outubro que eu comprei a miniatura a mais e eu vou sortear essa aqui de brinde pra vocês acabou eu acabei comprando a mais e eu pensei antes de eu ir lá devolver eu vou trocar por outra miniatura trocar eu vou dar pros meus inscritos estão aí fiéis sempre comentam sempre estão juntos então eu vou fazer sorteio aí pra conseguir presentear um de vocês então um de vocês vai ser o ganhador dessa miniatura aqui do Hot Wheels 1x64 olha que legal galera então não perca vai lá pra página provavelmente aí na segunda semana de outubro aí que eu vou dar um tempinho pra estar divulgando pra todo mundo participar vou estar divulgando também no Instagram e aí a gente faz sorteio aí galera quem será que vai ser o ganhador dessa bela miniatura olha que legal quem será, hein vamos ver vamos ver galera tá muito legal o vídeo acompanhem aí não esquece de deixar aquele comentário o que vocês acharam se vocês gostaram da finalização do Fusca das mudanças quem acompanha os vídeos antigos aí vai ver as mudanças inclusive tem até uma playlist do Fusca Terezão tá na playlist aí dá uma olhadinha só não vai ter esse último vídeo que eu tô postando agora mas aí vocês já assistem depois se quiser ver a história do Fusca é só assistir a playlist aí que tá aí no canal tá bom meus queridos vamos pra esse vídeo aí acho que não tô esquecendo de nada já falei as coisas pra vocês bora lá pra esse vídeo galera tá muito bacana fui Davizão fala pra nós aí finalização do seu projeto o que você colocou aí a mais pra finalizar o projeto aí do Fuscão bom a gente começou aqui um dos primeiros acessórios que a gente colocou no carro foi o estribo esse aqui é um estribo de chapa esse aqui foi um dos primeiros acessórios depois daquele último vídeo que a gente fez ficou faltando também a parte de funilaria eu mandei pro funileiro pra ele também dar uma pintada também nos os paralamas meus dois de trás que tava com bastante falha de pintura e tal a gente fez personalização de motor vou mostrar já também troquei o volante aquele volante que eu tinha colocado lá do Gol GTI eu não curti muito pra falar a verdade e agora a gente colocou um volante mais cara de fusca mesmo o volante lá também ficou bem bonito o teto regtop da Britax o pessoal da Britax que fez o piscão a gente tinha colocado um piscão meio xing-ling que era um piscão bem feinho agora a gente colocou esse piscão aí que é o piscão top mesmo as rodas a roda de Porsche aro 17 o meu perfil 40 na frente o perfil 45 atrás e os bancos pra finalizar os bancos acho que vocês chegaram a ver no outro vídeo o banco de couro então a parte interna também está toda bem feitinha com o banco de couro um DVD um DVD de telinha retrátil o volante o volante que também eu enjoei do outro modelo na verdade eu não gostei é isso aí é isso aí galera essa aí foi a finalização do Fusca ficou legal pra caramba né e aí chegamos ao final do projeto ficou muito legal pessoal oi 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 e oi 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 Olha que legal, pessoal, como ficou. O Davi, mostra pra nós a função de só abrir e fechar o teto pra galera ver como é que é. Tá. Como é que funciona. E vai tá abrindo e fechando o teto aí, galera. Pra vocês verem que legal que é o teto do Fusca. É só fazer isso aqui, ó. A gente tem esse refletor aqui que a gente vai colocar ele pra dentro, né? Recolhe o refletor. Fecha aqui e tal. E aqui é só puxar, ó. Puxou aqui, bem encaixou, lavanca virou, travou o teto. Legal, hein? É isso daí. Olhando em cima aí você vê que ele fica retinho, né? Não fica nada torto. E aí, pessoal, é isso aí. Bora lá pro clipe pesadão. Fizemos um clipe pesadão aí do Fusca, acompanha aí. Espero que vocês curtam. Um abraço, galera. Fica com o clipe. Até mais. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.